Olá, cá estamos nós para mais um Rosa no Verde. Olá, Ana, como estás? Olá, tudo bem? A tua semana correu bem? Ah, eu sou um bocadinho reinhosa, o que não é nada chique, não é nada fashion, constipei-me no fim de semana, mas já cá estou recuperada, acho eu. Constipei-te no fim de semana porque certamente saíste à noite. Por acaso foi numa festa, foi numa festa, mas tinha que lá ir para depois trazer as fofocas da noite. É verdade, nós fomos, Rosa no Verde sai à noite também e como vocês já sabem, nós tentamos acompanhar a noite de Micalense o mais próximo possível e tentamos sempre recolher imagens e falar com algumas pessoas para vos trazer sempre as novidades, a opinião das pessoas, aquelas fofoquinhas que toda a gente gosta e vos pôr a parte do que se passa na noite de Micalense. A nossa convidada hoje é a Verónica. Olá, Verónica, bom dia. Olá, Dulce, olá, Ana. Olá. A Verónica é esposa, é mãe, tem uma vida muito... Super mulher, não é? Super mulher, digamos assim. Super mulher, não é? É do tipo super mulher. A Verónica está ligada à estética e desde há muito tempo está ligada também à noite de Micalense. Foi uma das primeiras barmaids aqui em São Miguel, certo? E já trabalhou em vários sítios, em vários bares aqui em Ponta Delgada, inclusive a fora, em outras ilhas e até mesmo no continente. Verónica, no início, qual a dificuldade que tu tiveste em conciliar a tua vida de mãe, de esposa com a noite? Bem, no início eu ainda não era mãe, ou seja, corria tudo na perfeição, conseguia trabalhar, conseguia fazer tudo bem. Quando eu fui mãe, supostamente era para decidir ter parado de trabalhar à noite, mas é impossível, não consegui, gosto mesmo, sinto que tenho focação para isto e tive que voltar, não a 100% como eu queria, mas consigo fazer algumas coisas que ainda gosto. E quem é que fica com o menino, o pai? Pois, habitualmente é o pai, apesar de, o pai também trabalha na noite e é DJ, quando tem trabalhos tem que ficar com o avô ou com a tia. Ainda bem, é muito bom o apoio da família e dos amigos e isso é imprescindível. Deixa-me ser mazinha um bocadinho que eu gosto. Paraste de beber, isto é brincar só, ou bebias muito, bebias muito pelo facto de ser, de estar atrás daquelas garrafas todas, estou a brincar, estou a brincar, não vou perguntar isso. Não, deixei de beber, deixaste? Deixei de beber. Ai, não consigo, eu não consigo, porque é tão bom. Por acaso a água faz um bocado de, cai-me sempre mal. Sim, mas normalmente a noite está ligada, a noite é bebida, é descontração, é um bocadinho, para ajudar a ser espirituosa. As minhas pilhas são mesmo a música. São? Não, não, então estou lá um pouco. Até, mas isto foi um parênteses só. E eu também falo, também por um bocadinho de experiência própria. Estás nos alcoólicos anónimos? Não, não estou. Eu por acaso tenho estado e tenho recuperado bem. Eu gosto de socializar, por isso essa parte eu não me mate, não, não me serve. Eu tenho a perfeita noção de que quem está a trabalhar atrás de um bar não pode estar alcoolizado. Claro que não. Porque são duas coisas que não ligam. Mas Verónica, tu sentiste alguma discriminação por ser mulher? É engraçado porque no início, isso até há uns 3, 4 anos atrás, eu não senti nada disto, até pelo contrário. Mesmo da parte das mulheres, eu senti que era super acarinhada e tratavam-me como se fosse mesmo uma profissional e não ser homem ou mulher. Prendas, grujetas, tanto de homens como de mulheres, não senti nada. Claro que há sempre aquelas coisas típicas, vindas das mulheres, mas não tem nenhuma situação. Eu jogava que tu me ias dizer que há sempre aquelas coisas típicas vindas dos homens, mais assediada. Não sei, não sei se é a minha... A tua postura. Isso depende muito da postura da pessoa, não é? Nunca tive nenhuma situação a trabalhar que fossem confiáveis. Que sentisse isso. Nunca. Verónica, a noite é cheia de glamour. A noite é cheia de magia, glamour. Pessoas bonitas, produzidas. E isso, muitas vezes, é um grande atrativo para muitas meninas que se querem iniciar na noite e penso que muitas vezes elas vão iludidas com aquilo tudo. Que conselhos é que dás? Aliás, antes disso, que perfil é que achas que uma bar made deve ter? Não é só beleza, não é só um bom palmo de cara, um bom corpo, mas elas às vezes pensam que sim, isso não vende e não vende. Qual é o perfil? Também vende um pouco, não é? Sim, sim, também vende um pouco. Mas qual é o perfil de uma bar made? É assim, a imagem vende no sentido de atração, mas também, eu falo por mim mesmo que seja o homem mais lindo do planeta, se ele me servir mal, se não me der uma palhinha com plástico ou um guardanapo, ali cabra logo... As coisas falham, falham em termos de qualidade, de formação. Tiveste formação nesse sentido? Eu tive a sorte de, na altura que iniciei a trabalhar à noite, conhecer algumas pessoas profissionais, não só daqui, e tive, tipo, autodidata e aprendi muito com essas pessoas. Descobri, porque eu iniciei com relações públicas, descobri que realmente a minha paixão era o bar, era ser bar made. Tive algumas formações, workshops e umas coisas privadas também, que se pagam cursos privados. Mas isto é como tudo, é tipo uma arte, porque isto não é chegar a um hotel e dar-me um café, dar-me um gin. Porque eu acho que trabalhar para servir os outros, dar-nos a cara, é preciso uma predisposição e é preciso estar, gostar de facto, porque senão, mesmo a nível da restauração, quem faz isso por obrigação, porque precisa de ganhar, não é, não é de facto a mesma coisa. E isso, nesse sentido… E até porque à noite é cansativo, as pessoas tiveram o seu dia de trabalho todo normal, que é o teu caso. As pessoas normalmente… Tens que chegar lá, bem disposta, bonita, maquiada, arranjada, sorridente, deixar os problemas todos à porta e às vezes não é fácil. E as pessoas também vão sair à noite para se divertir, para receber esse tipo de situação. Mas a propósito de noite, nós trouxemos uma pequena reportagem de festas onde nós estivemos. Sim, sim, temos ido a algumas festas, aliás a última festa que tu foste sozinha que eu não te pude acompanhar, não é verdade? Porque mais uma vez estava gripada, a gripe não passa só porque tu passa. É verdade, esqueci-me de dizer essa fofoca. Eu estive em Vila Franca, agradeço à organização ter me enviado o convite, eu estive lá, de facto as coisas não correram tão bem para eles porque, como sabem, o Otono não pôde vir, não pôde vir, mas não deixou de ser uma noite animada e de facto os açorianos conseguem dar a volta à situação e mais uma vez toda a gente dançou e toda a gente se divertiu. E mais uma vez ficou provado que os nossos artistas açorianos só por si fazem a festa. Exatamente. Não é preciso pagar exubitâncias de dinheiro para trazer alguém famoso de fora, enquanto nós temos cá muito, muito bons artistas. Verónica, eu sei que tu tens o nome artístico também, que é um nome muito bonito, muito feminino, que é a Lady Glossy, Lady Glossy, que está tatuada, lembro-me perfeitamente do dia que fizeste essa tatuagem, há alguns aninhos atrás. Esse nome está também relacionado com um projeto em que és gerente, que é a Glossy Productions. Em que é que consiste? O que é que vocês fazem? Bem, pegando um pouco na conversa que tu disseste agora, que não é preciso pagar muito para ver bons artistas. A Glossy tem como objetivo agenciar, projetar, fazer publicidade, sem qualquer custo, dos artistas açorianos e quem está cá a viver, no caso do meu marido, o CyberX é continental, mas reside aqui. Eu acho que está correto o que estás a dizer, mas também ao mesmo tempo não está. porque se eles são bons, graças a Deus se evolui bastante aqui, mas se eles também querem avançar com a carreira deles, têm que ter algumas exigências e isso eleva os cachetes, ou seja, as pessoas mesmo que não queiram têm que se habituar a pagar. A pagar, a pagar. Com isso eu não estou a dizer que os nossos são baratos, porque os nossos também têm o seu preço e cada vez que acham que por ver um artista nosso não têm que pagar ou é de graça. Ah, mas sim, com certeza, têm, 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 é precisamente isso que tu dizes, eles têm que sobreviver e precisam de um impulso e o trabalho e a qualidade paga-se. Mas olha, o que é de graça é as imagens que a gente vai agora passar das festas onde a gente esteve e para vocês verem um bocadinho do nosso glamour da noite. Rosa no Verde está aqui para captar mais uma imagem de mulheres bonitas, fofocas cor-de-rosa. Mulheres na noite precisam-se? Muito, cada vez mais, quer-se ver mais mulheres açorianas cá fora na noite. As mulheres vão aceitar críticas construtivas? Sim, eu penso que sim, porque as mulheres gostam de ouvir outras mulheres bonitas a falar e cada vez mais precisam de incentivo para saíram. E as mulheres em Ponta Delgada precisam-se de arranjar, nós temos que, uma consultora de imagem vai ajudar? Penso que sim, é importante, apesar de ainda não ser hábito as pessoas recorrerem a esse tipo de profissional, mas eu penso que todas as mulheres gostam de se cuidar e alguém se tiver esse curso, penso que terá saída. Se a gente avançar com essa capacidade no nosso programa, achas que vai ser assim muito arrasadora? Penso que sim, acho que vai ser, olha, eu sou uma das clientes. Já estamos aqui para mais uma fofoca cor-de-rosa. O que é sair à noite aqui em Ponta Delgada? É preciso mulheres. É de? É preciso mulheres. São precisas mulheres. E a noite, neste momento, está um bocadinho complicada a Ponta Delgada. Portanto, toca a sair meninas. Toca a sair meninas para animar a noite. Ponham-se bonitas. Exato. O que é que é preciso? Uma mulher fashion não precisa muito. Não, ela precisa de vestir a roupa que lhe serve melhor. Não é do tamanho, também deve ser, mas é aquela que ela se sente mais confortável e que se sente ao mesmo tempo atraente. Ela tem que olhar ao espelho e sentir-se atraente. E esta coisa linda que tu tens ao pescoço também é uma coisa importante? É uma coisa importante. É. Um adereço importante. Não é preciso estar, há idades para tudo, eu já não tenho a idade de estar Por amor de Deus, por amor de Deus, linda, você... Um decote no tamanho certo, uma desnudez no sítio certo, um adorno bonito, uma postura confiante é o suficiente. Daniela, tu como consultora de imagem, certificada, obviamente, e atenta a tudo o que se passa, diz-nos, faz-nos um pequeno balanço do que tu estás a encontrar aqui na noite. Eu esta noite estou a encontrar senhoras muito bem vestidas, que estão na moda, obviamente que há sempre aqueles casos de exceção. Exatamente, há sempre aquelas coisas que nós não sabemos, mas faz parte do estilo próprio, não é, da pessoa. Exatamente, e nós não podemos criticar. Exatamente. Basta nos sentirmos bem na nossa pele, naquilo que nos sentimos bem. Aliás, até podem criticar a maneira que eu hoje estou vestida. Mas estás linda, fantástica. Façam um close-up da Daniela, que está fantástica, linda. Exatamente. Não pode, não pode, pode. Não, mas nós estamos aqui numa noite com muitas pessoas giras, cheias de glamour, começando aqui pela nossa apresentadora. Ah, obrigada, obrigada. Mas não, aqui são mesmo pessoas muito glamourosas, sabem estar. Muito importante o que saber vestir é saber estar. É respeitar o nosso ser. Exatamente, individualidade de cada pessoa, não é? Porque às vezes andar na moda não é vestir aquilo que está nas passereles. É aquilo que está nas passereles, mas que se adapta ao nosso corpo, não é verdade? Sem dúvida alguma, antes de andarmos na moda, devemos saber aquilo que nos fica bem. E antes de estarmos na moda, temos de estar bem conosco. E se eu não estiver bem comigo, não vai ser um modelo que a Chanel vai lançar que eu vou usar. Aliás, eu não ganho para usar Chanel. Como viram, o Rosa no Verde esteve lá. E vamos continuar a estar, portanto, as meninas atentas, faz favor. E os meninos também. Verónica, tu já foste de relações públicas. Eu, por acaso, tenho que deixar aqui assim uma notazinha. Eu também já fui assim por coisa de dois meses, mas desisti rápido porque acho que não fui valorizada. Nem pouco mais ou menos. Achas que isso é um trabalho respeitado e valorizado? Devia ser, não... Estão as coisas a voar aqui. Cá, eu penso que não se dá o devido valor a quem faz esse trabalho. Porque nós temos que ter atenção aos clientes, às festas que organizamos, à decoração, etc. Estar atenta se há alguma situação menos agradável ou não para alguns clientes. Receber alguns clientes... Eu penso que aqui não. Já houve há algum tempo atrás que fazia-se distinção do patrão, do segurança e das relações públicas. Hoje em dia penso que não há esse valor, infelizmente. Já alguma vez fizeste porta? Já tive que fazer algumas vezes, já. Ia dizer duas, mas não, já fiz algumas vezes. Por acaso a minha experiência também envolveu fazer porta e... Tentar selecionar, de facto, uma casa aqui, de facto, não é fácil. Pois, não é fácil. Apesar de conseguir, conseguimos. Porque normalmente as casas aqui têm o seu estilo. E normalmente as pessoas que se identificam com aquele estilo... Vão àquelas casas. Agora, isto é técnicas... Por exemplo... Mas já há uns anos atrás havia muito poucas casas, o que obrigava a que toda a gente ia para a mesma casa. Vai lá. E aí... Não aconteceu. Nessa altura realmente era diferente. Mas existem algumas técnicas. Por exemplo, na forma como dizemos assim, olha, agora não podes entrar, mas aguarda uma hora. Isso dá expectativa. Se tiver muita gente à porta de uma casa, opá, quer dizer que aquilo está bom e vamos entrar. Ou seja, isso é propaganda para a casa. Isso agora são técnicas demais. Pois é, é verdade. Mas sabes que muitas vezes aqui... As pessoas não entendem isso. Porque como é um meio pequeno e toda a gente se conhece... Exatamente. É o problema. Chegam a um sítio e vêm uma fila muito grande. Ficam, se calhar, 5 minutos à espera. Não pensam, olha, o ambiente está bom. Eles estão a pensar no meu bem, porque não querem um espaço superlotado. Estão a esperar que alguém saia para eu entrar. Não, encaram como uma ofensa. Não, não, eu venho aqui todos os fins de semana e que tratamento é esse? Estou aqui 10 minutos à espera, quero dizer. As pessoas aqui têm um bocadinho a mentalidade... Mas para isso é que deveria haver o chamado guest list dos clientes que têm cartão da casa, que eu continuo a achar que ainda não existe muito esse formato aqui, ainda não... Quer dizer, quem sou eu para estar a dizer isso? Mas com certeza que quem está na noite, quem vende à noite, sabe isso perfeitamente. E é preciso perceber quem são os clientes e quem faz uma casa bonita. Esses têm que ser os primeiros a entrar e têm que ter uma entrada distinta. Os outros, mesmo que deem dinheiro, desculpem, mas é assim, primeiro a beleza, se é isso que se quer na noite, além da rentabilidade, não é? Isto é mais ou menos como ter que ir ao hospital ou ao médico privado. Isto é um negócio, temos que pensar, não só naquela noite, mas nas outras noites. E pegando nessa conversa também da guest list, eu estive no fim de 2003, tentei integrar esse sistema. Na primeira semana correu bem, depois as pessoas nem mandavam os nomes, nem tinham atenção que tinham uma bebida de graça, nem pediam a oferta. Também acontece isso, não é? Também é um hábito. Por acaso, quando surgiu a glécia era mais nesse sentido, tipo, educar mais... Pois, também passa pela educação das pessoas e as pessoas também ainda não estão habituadas. Mas para isso é preciso batalhar. Exatamente, é preciso insistir. E nós vivemos num meio um bocado complicado. Felizmente a noite já não é o que era antes, não é? Cada vez mais há pessoas que saem à noite e uma coisa muito interessante é que se vê todas as faixas etárias na noite, o que antigamente não se via. E isso é uma maneira de... uma aceitação diferente. A discriminação entra aí. Por exemplo, hoje em dia eu estou aqui... Já me aconteceu isso, por acaso. E já me abordaram e por causa de um copo me molhaste ou não me molhaste. E era uma miúda e um miúdo e eu fiquei, tipo... Isso nunca me aconteceu na vida, tipo... Sabes que eu sou profissional ou que eu trabalho à noite, que venho agora da outra discoteca que acabei de trabalhar. Pronto, são essas situações. Mas, todavia, gosto muito de você. Exatamente. Verónica, o teu marido tem feito carreira com um portudo musical, com muito sucesso, graças a Deus. Eu sei que já há algum tempo ele é mencionado em revistas da especialidade nacionais. E sei que também tu tens algumas participações em produções dele. Conta-nos como é que foram essas participações. Eu... foram em três ou quatro temas, acho eu. A parte técnica não é muito comigo. Gostava... É diferente e ver as pessoas a vibrar, é diferente. Porque, por exemplo, no bar, eu tenho o impasse das bebidas a tocar, posso dançar com eles, etc. Mas, pegando na parte das produções, só não faço mais porque o tempo não deixa. Mas, um deles até foi lançado na revista Dance Club. E mais coisas vão surgir e estamos a trabalhar nisso agora. Tu também, para além disso tudo, como és a mulher dos sete ofícios, também já tiveste uma experiência de repórter no Azores By Night. Foi positivo isso? Foi muito. Na altura, apanhei uma boa fase da noite cá. Entrevistei imensas pessoas, inclusive mexicanos, ingleses. Também tinha a ver com o espaço na altura onde eu trabalhava. É muito bom. Às vezes temos que andar atrás das pessoas para serem entrevistadas. E às vezes elas fogem, não querem. Exato. Temos esse problema às vezes. Já notámos isso também. O Rosa no Verde já reparou. Pois, vocês sabem também agora. Mas, foi muito bom. Também tive uma outra, tipo, correspondente, por causa de uma amizade com a Dance TV também. Mas, eu gosto bastante. Gosto. Essa foi sempre positiva. Há pessoas de dia e há pessoas de noite. E há aquelas pessoas que são de dia e de noite. Verónica, tu consideras-te uma pessoa de dia ou de noite? Porque tu fazes desaparecimentos de noite devido à tua vida familiar e profissional. Mas, passados uns meses, nós voltamos a ver-te com a mesma força, com a mesma energia. Tu consideras-te uma pessoa de dia ou de noite? Camaleão. Por acaso é isso. À noite, tipo, a roupa, a maquilhagem, eu falo para mim. É tipo, eu adoto uma... O glamour, exato. Que dá forças para aguentar aquelas horas, porque assim tem que fazer aquilo. Eu gostava muito de dizer que podia ser só da noite, mas não. Também sou de dia. Tens um filho e... Tenho um filho e tenho uma carreira, uma profissão. Sermos mãe e sermos mulher obriga-nos a bem mais do que isso. Era boa hora que não devêssemos dormir. Ou seja, não devesse que dormíssemos... Pois, 24 horas, dava jeito. Ficássemos lindas sem olheiras, fantásticas. Era muito, muito bom isso. E agora, para finalizarmos, diz-nos francamente o que é que tu achas da noite, Miquelense? Como é que nós estamos? O que é que era preciso mudar? O que é que não era preciso mudar? Está bem assim? Pessoalmente, as coisas evoluíram muito, assim, de um momento para o outro. No sentido positivo e negativo também. Porque, se calhar, há valores que ficaram onde estavam. Evoluiu-me com a tentação de artistas, em tudo. Estou satisfeita. Gostava era que houvesse menos... Mas isso se calhar é típico das pessoas aqui. Ah, é que ele não veio, não me presta agora, não sei o quê. Isto são coisas que acontecem. Aqui, essas situações são pontuais nos eventos. Noutros países, há eventos todos os dias, inclusive. E são coisas que acontecem, como pode acontecer com qualquer outra profissão. E em termos de maneira de estar na noite, quer dos homens, quer das mulheres, quer dizer, a maneira de vestir, esse tipo de situações e de comportamentos? A internet, eu acho que ajuda muito nisso. As pessoas estão completamente diferentes. A única coisa que às vezes não calha bem é, se calhar, alguém escolher alguma coisa que não tem a ver com o seu corpo ou com o seu comportamento. Mas quem olha assim de relance, realmente vê se... Melhorou. Melhorou bastante. Também concordo com isso, acho que sim. E não há porque não melhorar, aliás, porque de facto é a internet, as revistas, está tudo o acesso. E se precisarem de alguma ajuda, também é só procurar o Rosa no Verde que a gente também ajuda. O Rosa no Verde também vos vai ajudar. Ajuda porque a gente também pode ter aqui, por exemplo, a nossa amiga Daniela, que pode sempre vir dar-vos um conselho e já foi dito aqui que quando quiserem é uma questão de nos enviarem um e-mail e de ver algum tema tratado ou alguma ajuda nesse sentido. Ou até mesmo alguma crítica ou alguma sugestão para o nosso programa, porque nós também queremos saber a vossa opinião. Porque vocês assistem-nos silenciosas, se não fazem um comentário no Facebook ou se não nos mandam um e-mail. Sim, silenciosas, às vezes não, que eu já ouvi comentários. Já ouvimos comentários, é verdade, nós ouvimos. Positivos. Obrigada a essas pessoas. Aos negativos também, porque eu acredito que os negativos são sempre com o intuito de serem construtivos. Por isso nós aceitamos o vosso feedback. Por hoje ficamos por aqui. É verdade. Verónica, obrigada pela tua presença. Muito obrigada e esperamos ver-te brevemente. Muito obrigada. Beijinhos meninas, até à próxima. Obrigada.